Que saudade de você Que saudade de você Acho que tá tudo bem Sou dona de um tesouro Tudo que ele diz tem luz E brilha como ouro De repente um desencontro E o sol se pôs no mar Nós armamos a cilada Um segredo pra contar Um desejo sem controle Um sinal do fim Sempre assim Mistérios do amor Sempre assim Mistérios do amor Acho que agora é tarde Pra voltar atrás Não existe outro mundo Nem vamos ser iguais Claro que vai dar saudade Não precisa de perdão Tudo foi tão forte e frágil Quem terá razão Mas sempre assim Mistérios do amor Ah, é sempre assim Mistérios do amor Ah, é sempre assim Mistérios Nosso amor ficou no slide No retrato pra guardar No retrato pra guardar É sempre assim Mistérios do amor Ah, é sempre assim Sempre assim Mistérios do amor Ah, é sempre assim Mistérios do amor Do amor Do amor Ah, é sempre assim Mistérios do amor Obrigado.